As raças de cães mais perigosos do mundo Primeiro, Bazengi Uma raça de cães originários da África Central foram classificados como cães de caça eles exibem atenção, curiosidade e carinho embora estejam reservados com estranhos eles são o segundo menos treinável de todos os tipos de raças Segundo, São Bernardo O São Bernardo é uma raça de cães de trabalho muito grande originários dos Alpes Suíços e Italianos ou geralmente criados como cães de resgate eles ficaram famosos por histórias de seu tamanho gigantesco e habilidades de missão de resgate dos Alpes no entanto, assim como acontece com outros cães muito grandes eles devem ser treinados para serem sociáveis a fim de evitar comportamentos territoriais agressivos